Olá pessoal, como é que foi o meu canal? Como é que vocês? Hoje eu estou aqui na região da Arranqueira para retirar as madeiras da escada. Eu já tenho 20 dias após a completagem. Para iniciar, o primeiro passo é vir preparado com os EPIs. Estou usando capacete, óculos e roupa. Ferramenta eu vou precisar de uma turquesa, esse aqui é conhecido como pé de cabra, o martelo e uma baladeira. Eu vou iniciar retirando essa lateral. E aí 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 Vamos lá. O próximo passo é com a ajuda de uma talhateira e um martelo. Com a ajuda de uma talhateira e um martelo, vamos retirar essas pedras. Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. 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 Vamos lá.